A Easy Company foi criada com a missão de te proporcionar experiências. Eu sei o quão árduo é de você fazer esse investimento no mercado imobiliário aqui do nosso litoral. Às vezes é um sonho, às vezes é uma conquista pessoal, profissional, você ter aquele imóvel de praia para você veranear, reunir a família, isso é muito legal. Só que nada mais justo de nós dar a oportunidade de você conhecer o mercado antes de você fazer essa compra. Esse é o principal motivo por que a Easy Company foi criada. E aqui estamos no condomínio Capulho da Cisorte. Esse é o primeiro vídeo de um imóvel de locação aqui no nosso canal. A casa também está à venda, você pode comprá-la se você quiser. Mas nesse caso em específico, ela também está para locação. Eu sei que daqui a pouco você está pensando em fazer esse investimento aqui na praia, só que às vezes você não conhece o mercado, você não conhece a cidade, você não conhece o condomínio. Então nada mais justo do que você vir conhecer o mercado, conhecer o condomínio, conhecer a região. Isso é muito importante, tenho certeza que vai te ajudar muito na sua tomada de decisão. Então antes da gente começar esse vídeo, eu vou te pedir que você deixe aquele like aqui no vídeo, que você se inscreva no canal e compartilhe bastante. Vamos nessa? Tchau. 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 E aí E aí Sejam muito bem-vindos Vamos a mais uma edição especial do Top Clicks e essa sim é uma edição especial Estamos introduzindo um novo quadro, uma nova ideologia, uma nova empresa está nascendo Você sabe que no Brasil é tão difícil de empreender E aqui estamos nós colocando a nossa cara, eu junto com as minhas sócias, Maria, Mariana, vocês são especiais Vocês fazem parte de tudo isso E aqui nós estamos dando um pontapé inicial em uma nova frente de trabalho E esse vídeo hoje ele é especial sim, tá? Por quê? Porque eu vou te mostrar uma casa que ela está à venda, mas ela também está para locação E se você quiser alocar essa casa, vir, aproveitar, passar alguns dias aqui na virada de ano, Natal Passar aquela primeira semana de janeiro, conhecer o mercado imobiliário Conhecer a cidade, que é o mais importante Conhecer o condomínio e na infraestrutura com calma Sem aquela pressão do corretor Eu já comprei imóvel, eu sei como é que é O corretor ele fica te pressionando Eu sei que é um processo que é para ser bom, mas às vezes ele se torna chato E é isso que a Izzy veio fazer A Izzy veio descomplicar as coisas A Izzy veio te mostrar um jeito fácil de fazer as coisas E é por isso que a gente está aqui Para quem já acompanha o canal há mais tempo sabe Que nós temos a missão de mostrar imóveis de formas descontraídas Eu quero te fazer se sentir em casa Eu quero te fazer se sentir bem E hoje nós vamos conhecer uma casa maravilhosa Estou com o meu bebê Né bebê, o que tu achou da casa, bebê? Tu alugaria essa casa para as tuas férias de verão, meu filho? Eu alugaria e descomplicar Ó, o que que é? Eu alugaria e descomplicar Olha aí gente, olha isso Já aconteceu comigo Já tive alguns clientes que já alugaram Depois compraram E aqui está a oportunidade para você então, filho É isso? Você vem, você aluga, você passa a sua virada de ano Reúne sua família na beira desse lago maravilhoso Vai para a infraestrutura, vai para a piscina Conhece a cidade, conhece os restaurantes Conhece os pontos turísticos da nossa cidade Depois você compra Olha só, o Elianzinho está profetizando Amém! Se você crê, digite amém aqui nos comentários Amém! Filho, vamos mostrar a casa então, bebê Vamos mostrar a casa Vamos começar por onde? Vamos começar aqui atrás? Pode ser? Vamos lá então Olha só gente, localização dessa casa Sem dúvidas ela é maravilhosa Nós estamos aqui na quadra C Muito próximo à infraestrutura O clube central O clube das Palmeiras Onde tem ali o salão de beleza Tem a conveniência Tem piscina térmica Academia Tem toda uma infraestrutura ali Muito legal Tem piscina térmica Tem piscina aquecida Tem piscina adulta, infantil Tem piscina para todo que é tipo de gosto São todos utensílios de uso comum E aqui você tem sua piscina privativa Uma piscina aqui em L Nós temos aqui já uma parte onde tem as hidros Que seria tipo um Dá para se dizer que seria um bar molhado Porque tem uns banquinhos ali também com as hidro E aqui você tem a sua parte adulta E aqui uma prainha Que seria a parte infantil Bastante paisagismo O lote é beira-lago O lote tem 336 metros de área construída Tá bom? Ele tem 12 de testada Por 28 de profundidade E aqui nós temos já o seu lago Localização é muito boa Posição solar é muito agradável Aqui é o leste É o nascer do sol E aqui é o oeste O pôr do sol A casa é super moderna Bem contemporânea Esquadrias todas em PVC Na cor preta A fachada com detalhes em concreto aparente Nós temos essa tonalidade Que é o cinza É muito bacana É uma combinação de cores Que não tem erro É o cinza Com a esquadria preta E você ainda Como acabamento Você vai pôr o concreto aparente Olha como fica lindo ali Pega bem aquele cantinho ali Onde tem o concreto aparente O cinza e o preto Essa combinação Gente Não erra nunca Feito Filho Bem pra cá agora Nós vamos no que mais interessa Todo mundo quando vem alugar um imóvel Aqui na praia Ou comprar Preza muito Por o ambiente gourmet Todo mundo quer um ambiente gourmet bacana E esse ambiente aqui Tá bem legal Nós temos aqui churrasqueira Rotativa Grelha Bifeteira Toda revestida aqui Em granito Na parte de baixo MDF Aqui você tem aquele espacinho Pra você guardar A bagunça Que eu sempre falo Que é espeto Lenha Carvão O que você quiser Você bota aqui dentro É um espaço bem bacana Onde você consegue guardar Muitas coisas legais Aqui em cima também Toda revestida em MDF Tem uma espera aqui Para uma televisão Você pode pôr aqui Uma LCD bacana Tem luz Tem internet E tem o cabo Da antena Pra você Aproveitar Socializar Nesse gourmet Aqui assistindo Um joguinho de futebol Um filme Um top flicks Né filho Você pode botar aqui O videogame também Jogar com a criançada Deixar a criançada Se divertir Você tá assando uma carne Que tá jogando Uma partilhinha de futebol Também Tudo certo Ao lado Da churrasqueira Nós já temos aqui A sua cuba em inox A sua parte da pia Nós temos aqui Todos os corredores de louça Toda a bancada Também em granito Aqui a sua Lava louça Brastemp Já instaladinha Espaço de armazenamento Com todos os utensílios Necessários Pra você aproveitar Aqui o melhor Do verão De capão Da canoa Bastante espaço de armazenamento Também na parte superior Aqui uma prateleira Pra temperos Tá bom Tá bem legal Aqui você tem a sua lixeira Já embutida também Muito bacana Olha só esse aqui filho Que legal Dica de presente de aniversário Legal né Gostei Enfim Essa área gourmet Tá muito bacana Tá Ao lado aqui Você já tem a sua geladeira Inverter Torre quente Forno Micro-ondas E bastante espaço De armazenamento Tá bom Aqui tem mais um espacinho Aqui também Uma mini cristaleira Onde você guarda Copos Taças Xícaras Temperos Lá embaixo tem O dispenseiro de comida Para os alimentos Bem legal Aqui a gente tem uma porta Que ela é oculta Tá Olha só Porta oculta Toda em MDF Aqui você abre ela Você tem acesso A sua lavanderia Tá bom A lavanderia aqui Como a casa está em uso É uma casa nova Ficou pronta agora recentemente Os proprietários Estão utilizando ela Em alguns períodos do ano Então tem alguns objetos pessoais Que irão sair Tá No momento da locação Ou no momento da venda Certo Aqui nós já temos toda a bancada Também em granito Lave e seca Espaço para armazenamento De utensílios de higiene De limpeza Aqui mais alguns aéreos Aqui duas prateleirinhas Para você guardar algumas coisas E aqui também bastante espaço De armazenamento E essa porta aqui Ela te dá acesso Diretamente para a rua Certo Criou Vamos Só não cai Por favor bebê Você está prestes a fazer 12 mais 1 Então dá aquele timezinho Dá aquela seguradinha Vamos devagar Vai fazer 12 mais 1 Ah verdade Já fez né Olha gente Passava de forma Os pilhãozinhos 12 mais 1 Não é 13 né Ou é 14 menos 1 Ou é 12 mais 1 Vamos lá Aqui filho Eu esqueci desse detalhe Aqui fora tem esses passos Também Aqui toda essa área verde Nesse gramado Tem mais esse espaço Que se você também quiser Fazer um churrasco Aqui fazer um entrever Botar um disco de arado Fazer alguma coisa Que você também pode Tá bom O pessoal nem utilizou ainda Essa área aqui Certo Então agora sim filho Vem pra cá Vem pra cá Que agora a gente vai finalizar Aqui essa parte Na frente aqui Também tem mais Essa que seria a pia principal A de louças Você pode lavar Tanto nessa quanto naquela Você lava onde você quiser Essa cuba aqui Ela já não é inox Ela é esculpida Certo Nós temos aqui Torre de tomada Cocktop por indução Coifa instalada Toda uma estrutura em metal Aqui na parte superior Muito legal Toda a bancada também Toda em granito Bastante espaço de armazenamento Aqui na parte de baixo Aqui você vai guardar Utensílios Provavelmente Onde tem mais espaço Pra você guardar Louças também Panelas Que é o caso Olha só que legal Bastante espaço mesmo Essa é uma das vantagens Da marcenaria sob medida Né bebê Tudo sob medida Tudo guardadinho Tudo no seu devido lugar Muito legal Aqui mais alguns eletros Cafeteira Tá tudo aqui Tudo que você precisa Pra ter uma estadia Confortável E bacana Aqui nessa casa Você vai ter Certo? Aqui do outro lado Dessa bancada Dessa ilha Nós temos aqui Aquelas quatro cadeiras Que são bem importantes Pra que filho? Ah Comer uma escala Comer uma torrada Comer uma torrada Né bebê E ela também Ela tem um significado Muito importante Porque eu já falei Já em outros vídeos E quem me acompanha Aqui mais tempo Sabe Essa bancada aqui Ela é muito importante Porque ela Pra mim Ela é o coringa Do imóvel Né? Porque o seguinte Ela faz a ligação Entre os ambientes Se eu tô sentado aqui Você tá assando a carne E eu tô com mais Algumas pessoas aqui Ou no jantar Ou no estar Eu tô conversando Com todo mundo Você tá entendendo Como eu me conecto Com todo mundo? Por isso que eu digo Que isso é importante Né? Os ambientes integrados É muito legal Que eu consigo socializar Com qualquer pessoa Que tiver aqui Dentro da casa Então essa bancada aqui Além de você Fazer aquele lanche rápido Se acordou atrasado Fazer aquela Tomar seu café Sabe? Ela é importante pra isso Mas ela também ao mesmo tempo Ela unifica Os ambientes De uma maneira Muito legal Filho, você tá fazendo Força pra fechar a porta, né? Ó fechar Ó, vou Ó ali o Leanzinho Gente, ó Dá os parabéns pro Leanzinho Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Aí bora gravar, bebê É isso aí Já ganhou presente Tá feliz Já tá com Um ano mais velho Né? Tá criando barba Ó, não sei Será? Vamos ver Filho Vem aqui então, ó Pra finalizar toda essa área Aqui Nós temos essas duas poltroninhas Com uma mesinha de centro Também bem legal Pra apoio de copo Pra apoio de livro O que você quiser Esse aqui é um ambiente também Que remete A o jantar E a bancada Do gourmet aqui, tá? Ela faz essa Esse trabalho de conexão também No lado dela aqui Nós já temos a sua sala de jantar Sala de jantar Bem bacana Nós temos aqui um lustre Bem legal Aqui nós temos 4, 5, 6, 7, 8, 9 Seria 10 Tá faltando uma cadeira? Tá faltando, né? Em algum lugar ela tá Mas ela é uma mesa Que ela é pra 10 lugares Vai que tá faltando uma cadeirinha Em algum lugar Atualmente tem em 9 Tá bom? Provavelmente vai ter 10 aí futuramente Mas uma mesa toda em madeira Trabalhada Muito legal As cadeiras todas revestidas Aqui muito confortáveis também Os pezinhos todos em madeira Muito bonita Essa mesa de jantar Atrás da mesa de jantar Aqui nós já temos o seu home bar Nós temos aqui sua cristaleira Suas taças Seus copos Embaixo a deg cervejeira Tá bom? Prontinho Já instalado Bastante espaço de armazenamento O pessoal colocou aqui Fez a parede toda em espelho Isso abre o ambiente de uma maneira Dá uma amplitude muito legal Ar-condicionado Inverter já instalado Prontinho Todos os cômodos da casa São climatizados Os quartos Sala de jantar Sala de estar Tudo 100% Climatizado Filho A chave do carro Tá em cima do sofá Deixou cair do bolso, né? Guarda aí pra nós, tá? Vem cá agora, filho Esse aqui é o ambiente que você mais gosta Sempre, né? Sala, né? A sala é o ambiente principal pra ti Pra mim também, eu acredito A sala é onde você vai passar mais tempo Dentro do imóvel, né? Quando você estiver aqui Ou você vai estar dormindo Ou você vai estar na cozinha ou na sala A maior parte esmagadora do tempo É na sala de estar E essa sala aqui tá muito legal Nós temos o pé direito duplo Lá em cima, filho, ó Pega lá em cima O pessoal colocou Um vidro fixo Aproveitando Toda essa iluminação Porque aqui é todo o norte Então aqui a gente tem sol Basicamente o dia inteiro E esse vidro Ele tem essa Essa finalidade De trazer essa iluminação natural Pra dentro do seu imóvel, ok? Filho, agora olha só Olha esse home Muito legal Lareira A lenha Tá bom? Aqui o pessoal revestiu A parte de cima dela Toda em MDF Já deixou a televisão instalada Aqui tem um espaço De armazenamento Bem escondidinho Eu vi Sem querer Eu descobri Essa parte aqui Bem legal Tá? Aqui o pessoal guarda Bastante coisa Aqui embaixo Aqui embaixo Toda a parte de home Internet Aqui o seu videogame Tá tudo aqui As caixas de som Do home Tá tudo ali instaladinho E aqui o pessoal aproveitou Esse mesmo espaço De armazenamento Que tem do outro lado Eles fizeram nichos Tá? Ficou bem legal Eles revestiram De MDF Nem passa a caloria Do cano Tá? Então isso é bem legal Muito usado lá em gramado Na serra Nos hotéis Tem bastante Esse modelo de lareira Onde faz Fica toda bonita Na frente Sim legal Só que daí A chaminé Coifa Não sei exatamente o nome Ela fica exposta E ela reflete calor Pra dentro do ambiente Muito legal Completando então A sala de estar Você tem um sofá aqui Maravilhoso Muito legal Três É três lugares Na teoria Mas na prática Cabe mais Cabe quatro pessoas Aqui tranquilo Aqui nós temos uma poltrona Que o William tá brincando Em cima Tá? Uma poltroninha branca Bem legal Onde fecha Esse ambiente Do estar Completando ele Ok? E ao lado aqui Tem mais um aparador Um aparadorzinho Ah filho Tem mais um aparador Onde o pessoal Deixou aqui Uma decoração Os capacetes da bike Tem as bikes ali fora O pessoal Provavelmente Vai levar agora No verão Com certeza Tá? Então o pessoal Gosta muito De vir pra cá Praticar esportes Pedalar Correr Então o pessoal Deixou aqui os capacetes Tem as decorações Lindo demais Isso aqui filho É isso aqui Que a tua mãe Que é de presente É É Sabe o que é isso aí? É um robozinho É um robozinho Que aspira a casa E aqui o seu lavabo Olha só gente Que legal Um lavabo Bem bacana O pessoal Revestiu toda essa parede Aqui na pedra Molido Ficou bem legal Uma pedra natural Espelho sobreposto Led embutido Toda a bancada E a cuba Em granito A cuba Esculpida Muito legal Aqui a torneira De monocomando Na cor gold Muito legal Seu sanitário Da Deca Tá bom? Maravilhoso Lixeira Ele é espaço De armazenamento Certo? Filho Nós temos que mostrar Suítes Vamos mostrar Suítes primeiro Ou vamos mostrar A fachada O que você quer? Mostrar primeiro Fachada Então vamos na fachada Bebê Vem comigo Vamos sair por aqui Vamos sair por aqui Olha só Essas esquadrias aqui Tanto essa da frente Quanto essa aqui Da lateral Ela também abre Pode ser Pode ser feito Um jardim de inverno Atualmente não tem Uma era aberta Mas pode ser aberto Também esse vidro aqui Onde você faz a casa Respirar ainda mais Tá bom? E aqui tá o bicicletário Onde o pessoal Deixa as bikes Para os pedaços E aqui nós temos A sua área coberta Para um veículo Uma camionete bem grande Uma Hilux Uma Maroc Cabe tranquilamente aqui Ainda sobe espaço Para o pedestre Aqui na lateral Nós temos aqui Toda a rampa Em basalto 10x10 Todo esse acesso Aqui do veículo Em basalto 10x10 Aqui nós temos O trilho também Em basalto Paisagismo bacana Nós temos Duas fênix ali na frente Bastante detalhes Em concreto aparente Aqui na frente Nós já temos Uns detalhes Enripado também Repare que a gente Tem as esquadrias pretas Essa mesma tonalidade De cinza Que nós olhamos Lá no início do vídeo E também temos Todo esse paredão aqui Revestido Na pedra moleda Muito legal Esse paredão aqui Ficou bonito Olha só que bonito Olha só que bonito Isso aqui Isso aqui gente É um trabalho artesanal Vocês não fazem ideia Isso aqui é colado Uma por uma Vem uma pilha de pedra E o pessoal tem que ir encaixando Pedrinha por pedrinha Isso aqui é quase que um quebra-cabeça Então parabéns aí Para o profissional Que fez esse trabalho Muito bem feito Muito legal Então foi filho Vamos mostrar Suíte então Entra que o pai Vai fechar a porta Só por causa do vento Senão o vento derruba As coisas dentro de casa E aí deu para nós né Vamos lá filho Fechadura digital com senha E porta com pino pivotante Ok? Agora vem cá Aqui nós já temos o acesso A sua área íntima Tá bom? Daqui para lá A área social Você repara que aqui O piso já é um porcelanato Muito bonito Na tonalidade cinza Daqui para cá Já é laminado Porque a sua área é íntima E ainda nós temos essa porta Que faz a divisão De ambientes Muito legal Isso serve muito Para aquele pessoal Que quer dormir até um pouquinho Mais tarde Sabe? Sempre tem aquele Que acorda cedo Na família Não adianta Tem aquele que é mais dorminhoco Né o Lianzinho? Não Conhece? Essas pessoas assim? Quase que é Sempre tem quem Acorda cedo Quem acorda tarde Tá tudo certo É verão É férias Você vai estar com a sua família E tá tudo certo Dormir até mais tarde Isso aqui é muito legal Porque você separa o ambiente Você pode ir para a sala Para a cozinha Fazer o que você tem que fazer O pessoal fica dormindo aqui Bem tranquilo Você não atrapalha o sono de ninguém Isso é muito legal Tá? Então foi filho Temos que fazer Esses ambientes lá em casa Né filho? Para Para mim não te atrapalhar mais Seu soninho da beleza Bebê do pai Good good Nenêzão do pai Tá com 13 anos Meu Deus Vamos lá Suíte frontal Tá bom? Nós temos aqui um quarto Que tem acesso Diretamente para esse jardim Minha frontal aqui da casa Uma suíte de casal Cama de casal Certo? Aqui nós temos toda a cabeceira Em MDF As luminárias Mesinha de cabeceira Rouparia Toda Os travesseiros também Tudo novinho Impinho Guarda roupa De teto a chão Duas portas De correr Maravilhoso Ar condicionado Instalado Electrolux Prontinho E aqui o seu banheiro Olha só Banheiro bem espaçoso O pessoal aproveitou também Lá botou um vidro fixo Lá na parte superior Vem aqui filho Aqui onde eu tô Que eu acho que vai conseguir filmar Ó Tem um vidro fixo Na parte superior Para aproveitar essa iluminação Do norte Porque ali é o sol Norte Ok? Sanitário da Deca Box de canto de vidro Maravilhoso Chuveiro a gás Inixo Já instaladinho Aqui já tem Aquele O Não é pegar mão É um apoio de mão Que se fala É quase como se fosse Um banheiro adaptado O pessoal usa bastante Cuba Esculpida Bastante espaço De armazenamento Tanto aqui embaixo Quanto aqui em cima Olha só Bem legal E altura né filho Legal essa altura né É difícil a gente ver Banheiros altos assim Normalmente elas são mais baixas Perfeito Tá Aqui agora Sua segunda suíte Tá bom Uma suíte também de casal Bem ampla Espaçosa Tem uma área De circulação Em torno da cama Bem legal Aqui seu guarda roupa Já de chão a teto Duas portas Olha só que bacana Bastante espaço De armazenamento Tem um gremista na casa Tem um gremista na casa Tudo certo Aqui o pessoal já deixou Fez um cantinho Como se fosse Uma estação de estudos Sabe Pra você pôr aqui Os sapatos Aqui embaixo também Se você quiser Brinquedos Que é o caso né Tem brinquedos aqui As luminárias No canto Toda a cabeceira Em estofado Muito legal Olha só LED embutido Muito legal mesmo Bacana Aqui tem ventilador De teto Mas também tem ar condicionado Olha só Olha só Aqui o seu ar condicionado Já instalado Da Electrolux Ok Esquadrias também Em PVC preta Todas com tela mosquiteira E persiana Automotizadas Certo Ligou filho? Aí Vem aqui agora Dar uma olhadinha No banheiro Banheiro também Super moderno Bacana Box de vidro De canto De teto a chão Ventilação direto Nicho Chuveiro a gás Sanitário Cuba esculpida E espaço De armazenamento Tanto embaixo Quanto em cima Legal Banheiro muito bom Suíte Muito bacana Agora sim Nota 13 Ou nota 12 mais 1 Nota 12 mais 1 É isso aí Aqui está o seu quadro de comando Toda a luz da casa Aqui também vem a internet E telefone Deveria ter né Se quiser Se por Conseguiria colocar Mas tem a internet E televisão a cabo Certo Filho Vem Tem mais um aqui O que é esse aqui Será que é esse aqui O da internet Não Esse aqui é o quadro central Da TV Tá Vamos lá Aqui agora nós temos Mais duas suítes Tá Aqui nós não temos suítes Infanto e juvenil Os suítes de solteiro São 4 suítes de casais Terceira suíte Então Também uma suíte de casal Espaço Em torno da cama Que bem legal Uma área de circulação Bacana Mesa de cabeceira Toda a cabeceira Em MDF Com LED embutidas As luminárias de canto Muito legal Aqui você já tem Seu painel de TV Com algumas prateleiras Para decoração Tá me parecendo Um quarto Infantil né Só que por mais que tenha Cama de casal Mas ele é um quarto infantil Mas se transforma Para o quarto Que você quiser Não tem problema nenhum Ok Prateleira ali na parte superior Para você pôr ali Utensílios de TV Internet Wi-Fi O que você quiser E aqui o seu banheiro Tá Seu banheiro também Muito bacana Cuba esculpida Torneira de monocomando Espaço de armazenamento Embaixo e em cima Sanitário da Deca Chuveiro a gás Ventilação direta Inixo E o box De teto a chão Ali tem um LED Filho Será que é aqui? Ó Tem LED aqui Lá ó Mudou bastante a imagem né Fez assim ó Legal demais Então tá Terceira suíte Vamos para a suíte Principal da casa Tá Vem 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 Olha só O tamanho Dessa suíte Eu adorei Essa suíte Filho Tá É uma cama King Muito confortável Bem legal A cabeceira aqui Toda estofada Aqui o pessoal Já deixou um pêndulo Junto Com um outro Ali do lado Só que aquele ali é de parede Daí não é pêndulo né Daí é luminária de parede E aqui um pêndulo muito legal Toda essa parte aqui revestida em MDF O pessoal caprichou no revestimento Também tá climatizada Tem o ventilador de teto Eu confesso pra você Que o ar-condicionado você muito pouco vai usar Mesmo no verão Por causa da ventilação cruzada Então nós pegamos o leste Nós pegamos o norte Nós pegamos o oeste Então você vai usar muito pouco ar-condicionado Porque é uma casa muito fresca no verão Ela é muito boa Ok Então sua cama Aqui filha O pessoal revestiu também Toda em MDF A porta do banheiro Aqui também é uma porta oculta Bem legal Bastante LED aqui embaixo Aqui espaço pra você Pôr decoração Aparelhos de TV O que você quiser Aqui espaço pra sua televisão E aqui nós temos um guarda-roupa de canto Tá bom? Nós temos um guarda-roupa de canto E com bastante espaço de armazenamento Tá pessoal? Olha só Bem legal Os cabideiros Enfim Bem grande esse guarda-roupa aqui E agora Nós vamos no banheiro Bem filho Vamos mostrar o último banheiro Banheiro bem legal Tá? Ele é bem maior do que os outros Aqui nós já temos duas cubas esculpidas Um sanitário O pessoal capturou aqui um espelhão bem grande LED embutido Esse espelho tá sobreposto Aqui nós temos o box também De teto a chão Chuveiro a gás no teto Ventilação direta E nicho Banheiro formidável né bebê? Grandão né? Muito legal Agora vem então Vem cá Vem cá Vem cá Filho O que que tu achou de mais legal na casa? Fala pro pai Tem mais legal? É É É a sala A sala? Eu confesso que nessa casa aqui Tá O que que tu achou? A cozinha Pois é Eu ia dizer isso agora O que eu achei mais legal aqui Foi esse gourmet Essa cozinha Bancada Piscina Essa parte de trás Visualmente é muito legal Porque nós temos o lago Já aqui Isso é muito bacana Filho Vamos lá então Vamos finalizando mais um vídeo Esse foi O primeiro vídeo aqui do canal Onde eu te apresento uma casa Que você pode locar Essa casa ela está disponível Dos dias 15 de dezembro Até o dia 15 de janeiro De 2025 Então você tem ali 20 dias Que você pode garantir Aqui com a gente Tá bom? Nós estamos com a diária Bem acessível Eu vou te pedir Que se você tiver interesse Você entre em contato Eu vou deixar o site Da imobiliária Aqui na descrição do vídeo Tá? Eu vou deixar o meu telefone Você pode me chamar Eu te direciono Para algum dos nossos corretores E essa pessoa vai te dar Um atendimento muito legal Tenho certeza Porque a nossa empresa É uma empresa familiar É uma empresa que tem Processos claros E bem definidos E com certeza Você vai ser muito bem atendido Se quiser também Eu te atendo Também não tem problema nenhum A gente vê todo mundo junto E olha a casa E já garante A sua estadia Aqui no nosso Mitoral Norte Do Rio Grande do Sul Espero que você tenha gostado Essa foi mais uma edição Aqui do Top Clicks Recapitulando São quatro suítes Independentes A casa com 200 metros quadrados Rote com 336 metros Nós temos ela disponível Para alocação Do dia 15 de dezembro de 2024 Até o dia 5 de janeiro de 2025 Temos aí um total de 20 dias Você pode escolher Ficar 10 dias Ou fica 20 Aproveita Para conhecer bem aí Passa Natal E Ano Novo Nessa casa Aqui no Capão do Assisorte Na praia Eu vou me despedindo de você Vou te deixar com essa vista aqui Maravilhosa Eu até vou abrir a porta Aqui para você Para você poder enxergar melhor Enquanto a gente finaliza Ok? Um beijo do Top Um beijo do Topinho Até mais Ten minutes Ten minutes till I wake up Phone rings But I stayed up You're probably doing makeup Tchau.